Saúde e de defesa do consumidor participam de uma ação de combate ao cigarro eletrônico. O uso desse equipamento está proibido em locais públicos e a venda é considerada crime. A repórter Vanessa Braz está acompanhando a movimentação. Coloca a Vanessa aqui no telão pra mim, por favor. Boa noite. Boa noite. Para a Polícia Federal. Vou conversar agora com Kessia Liliane, que vai explicar melhor pra gente de que forma essa operação está acontecendo aqui em João Pessoa. Boa noite. Boa noite. Essa operação não acontece apenas em João Pessoa, mas na Paraíba como um todo, onde o PROCON, a GEVIS, a Secretaria da Receita e a Polícia Federal, quando identificar a venda, a comercialização ou a utilização desse tipo de produto, ele será retirado de mercado. Lembrando, a lei estadual, ela proíbe que em recintos públicos ou privados de uso coletivo, se utilize esses cigarros eletrônicos. Mas nós temos também uma resolução da Anvisa que proíbe a comercialização, venda, proíbe a utilização de todos esses mesmos produtos que estão elencados na lei. Ok. Muito obrigada, Kessia, pelas informações. E o estabelecimento, inclusive, está passível de punição caso permita a utilização desse tipo de equipamento no seu estabelecimento. Cabe à população também participar dessa fiscalização, fazendo a denúncia através desses órgãos. Karine, volto com você. Obrigada, Vanessa. Então, está muito claro aí, a venda já era proibida aqui no Brasil e agora a utilização desses produtos em espaços públicos e privados também está proibida aqui na Paraíba. E olha, bandidos voltaram...